Como é que um curso de filosofia pode ajudar uma empresa de construção a alavancar o próprio negócio? É esta a questão que levantamos na nossa newsroom e que nos leva a estar à conversa também com a DST para perceber o que une à Universidade Católica de Braga. De alguma forma, como é que dois universos tão distintos se cruzam e podem ajudar o negócio? Por isso vamos estar aqui à conversa com o Presidente do Conselho de Administração do Grupo da DST. Olá, bom dia. Bom dia, José. Obrigada por se ter juntado a esta conversa. Na verdade, gostaria de perceber consigo o que o levou a querer formar os seus quadros superiores na área da filosofia. Porquê que faz sentido, sobretudo numa altura como esta que nós vivemos agora, porquê que fazia sentido para o Grupo da DST e de que forma é que pode efetivamente aumentar a competitividade? Na realidade, exatamente por esta, por vivermos este momento de tempestade tão forte, é que se despuntou e provocou a necessidade de meter mais uma camada naquilo que nós vimos fazer. Digamos que isto não é assim, não caiu do céu e agora cai tipo a Coca-Cola em cima da cabeça dos nossos trabalhadores e os deuses é que estão loucos. Os deuses, de certeza absoluta, não estão loucos. E nós, se se lembra da Rainha de Copas, numa conversa com a Alice, diz-lhe a páginas tantas, precisas de correr muito para não sair do mesmo sítio. E é o que nós estamos a fazer. Nós temos escorrido muito para não sair do mesmo sítio, que é um sítio onde nós propomos às pessoas um grande espírito de inquietação permanente. E que propomos às pessoas a leitura como um mecanismo, como na empresa a leitura como que faça parte das funções. Nós precisamos de melhorar a nossa competitividade individual e o conhecimento é fundamental. E se é fundamental, sem leitura, isso não existe. E se nós pudermos ser curadores, digamos, das leituras, tanto melhor. Portanto, na área da literatura há muitos e muitos anos, não é? Não é por acaso que nós temos um prémio de literatura há 25 anos que vai ser neste mês entregue, por causa da pandemia. Não é por acaso que há 40 anos que nós temos apoios a companhias de teatro, e que nós, na companhia de teatro, no teatro-circo, aqui, temos um camarote com 12 lugares desde que o teatro reabriu, há quase 15 anos. Temos mais de 40 lugares também disponíveis para os nossos trabalhadores. e não é por acaso que nós temos um campus com muitas obras de arte, que temos um projeto de artes. Portanto, esta filosofia é mais uma camada, que foi uma camada que veio também no seguimento de mais duas outras camadas que nós introduzimos aqui no período da pandemia. A primeira camada foi uma série a que eu chamei, e iniciou-se logo na primeira semana da pandemia, uma série a que eu chamei Leitura Furiosa às Quintas. Nós tínhamos 357 trabalhadores em teletrabalho, e eu aproveitei então a ter me prestado, e que vivíamos para, inspirado-me de umas poetas, minhas amigas, a Regina Guimarães, que tem um projeto aqui em Serralbes, que se chama Leitura Furiosa. A Leitura Furiosa tem como destinatários as pessoas zangadas com a leitura. E outra poeta é a Filipe Leal, que tenho aqui com outros poetas, e no Teatro Campo Alegre no Porto, um projeto que é bem às quintas-feiras, para ouvir poesia, para dizer poesia. Então, juntei as duas e Leitura Furiosa às quintas. Todas as quartas-feiras envio um texto, que escolho, e no dia seguinte de manhã, os nossos trabalhadores, e todos que estão, nomeadamente, em teletrabalho, a isso é obrigatório, mas os outros quadros aqui das fábricas, e que têm acesso aos computadores, em horário de trabalho, portanto, às 9 começam a ler, até às 9h15, 9h17, 9h20, conforme a dimensão do texto, e discutem. E, portanto, isto é num kaizen, que nós fazemos diariamente, temos aqui uma forma, digamos, que damos continuidade a essa ideia da função da leitura como um trabalho absolutamente normal. E ontem, por exemplo, foi um artigo, que é um texto de uma mulher extraordinária, que os nossos trabalhadores já conhecem, porque já lhes falei, já lhes mandei textos sobre ela, sobre a Ana Ardent, de um artigo que saiu, um conjunto de artigos, sei, que saiu no Le Monde, que foi publicado no Le Monde, e que é Coragem da Nuância. Já lhes tinha enviado o Albert Camus, agora foi a Ana Ardent, para a semana vai o Raymond Ardent, e por aí fora. Todas as semanas vai um texto para discutir. Começou por aqui. Depois ainda fiz a série O que eu ando a ler. Então, todas as sextas-feiras, eu mando notas de livros que leio, desde a pandemia, para as pessoas levarem para casa. E isto está a ser absolutamente incrível. Portanto, não é uma estratégia que é de hoje, não é, José? De alguma forma, já têm sentido resultados dessas vossas iniciativas? Que retorno é que tem sentido, na verdade? O retorno é uma capacidade, é a elasticidade, e a plasticidade que nós conseguimos dos nossos trabalhadores. O retorno que temos é a capacidade que eles têm de diminuir o volume do eu, de nós conversarmos mais. E aqui a literatura e a poesia e as artes têm um poder muito grande. E é evidente que a filosofia, que tínhamos tido já uma experiência muito importante, que foi o ano passado, que colocámos 25 trabalhadores nossos da área das vendas e das compras a fazer uma pós-graduação na faculdade de filosofia. Aí todas as sextas-feiras e sábados até ao meio-dia. Aí com uma avaliação. E resultou imenso que as pessoas começaram todas a falar de filosofia aqui e perceberam uma coisa muito importante, que é isto é mais simples do que se pensava. Isto não é apenas para tipos que têm aqui atributos muito especiais para entenderem o que os filósofos dizem. No nosso caso particular, agora, quando nós concebemos este curso, dizem, vamos aproveitar o online e fazer uma turma de 350 trabalhadores. então, conversei com a faculdade e montamos um curso para dois anos, em horário laboral, ok? e todas as quartas-feiras. E no âmbito da formação obrigatória, esta é que é grande, digamos, foi uma chave de uma porta que estava aqui à nossa frente e que não era ousada, porque o que se pode ver com o maior número de partos, a maior parte das empresas, é que compra tralha, tralha para a formação obrigatória. Nós somos obrigados ao número de horas de formação por trabalhador. e isso é uma grande confusão nas empresas, de uma forma geral. Nós aproveitamos esta oportunidade de dizer, olha, em vez de dar tralha, vamos dar um curso de filosofia para o trabalhador. Vamos fazer algo que vos leve a refletir, não é? Sobretudo, num momento em que nós sabemos que estamos todos em mudança e que, acima de tudo, as pessoas precisam de refletir um bocadinho mais sobre a forma como vivem, como trabalham, como se relacionam com os outros também. Foi também por isso que achou que este era o momento ideal para acontecer esta formação em filosofia. Sem dúvida. E nós estamos num período onde, cada vez mais, saber fazer perguntas é essencial. O Camus dizia que construiu um conceito do dever da hesitação. As pessoas que não temos certeza de nada, o que isto nos veio mostrar é que as nossas verdades, as nossas certezas, os nossos credos, perante uma situação que estamos a viver de incerteza, que isto não tem nada a ver com risco. Com risco, as empresas estavam a trabalhar. Com incerteza, zero. E, portanto, o que vieram aqui a dizer, olha, nós precisamos de ir mais ao chão das coisas, precisamos ter mais profundidade, nós precisamos, na realidade, de perceber através de perguntas o que é que, a causa das coisas e a lançar hipóteses de solução. Nós precisávamos de fugir desta vacuidade do dia-a-dia, das redes sociais, das frases curtas, das frases com caracteres de 15, de 75 caracteres, do consumo rápido, não é? Da leitura rápida. Da leitura rápida, precisamos de tempo para pensar e precisamos de pensar devagar, usando aqui também um título de um livro que é pensar devagar de um economista comportamental do que há menos. José, acredita que as empresas em Portugal saíam muito mais beneficiadas se apostassem neste tipo de reflexão, de também ajudar os próprios colaboradores a serem mais, a pensarem mais e a terem outras valências que, às vezes, parece que estes dois mundos não se cruzam, mas o José está-me a mostrar que, afinal, podem cruzar-se muito bem e ajudar até o próprio negócio. Acredita que sairíamos todos mais beneficiados se as empresas olhassem para estas formações de outra forma como algo que alavancasse o próprio indivíduo que está por detrás da empresa? Tenho a certeza absoluta disso e tenho uma certeza porque se prova aqui com o grupo, não é? O grupo, no seu desempenho económico, tem crescido permanentemente e mesmo durante agora a pandemia nós temos crescimento, não há crescimento na ordem dos 39% em relação ao ano passado e nós empregámos no período da pandemia até setembro 356 trabalhadores, novos postos de trabalho e posso dizer é tudo sorte e é sempre sorte a DST tem aqui uma aura que um toque e transforma em ouro não é nada disso tem a ver com nós termos a consciência do que estamos a fazer no âmbito da cultura que dota de competitividade dos nossos trabalhadores que eles aderem facilmente àquilo que as empresas raramente discutem que é o contrato social é o dever e o haver estarem em permanente dialética é este contrato social que além do contrato de trabalho eles têm com a empresa e que eu tenho com eles que não está escrito mas tem a ver com um compromisso de solidariedade de entendimento dos outros do trabalho em equipe de entender a importância do cliente de entender e eu este cliente que é externo e que é interno sendo o seu colega e portanto isto se não houver formação quanto mais culto for de uma pessoa mais livre ela é mais opções de escolha ela tem a decisão como é que se forma uma decisão se nós tivermos uma base diversa de informação diversa vamos tomar uma decisão muito mais coerente e na realidade estas literacias fornecem essa ferramenta elas são como Nietzsche dizia um martelo nas obras nós sabemos porque é que serve um martelo e aqui agora nós também entendemos que a cultura a filosofia a literatura é um martelo porque nos abre outros horizontes e faz com que façamos escolhas muito mais inteligentes aprendemos a duvidar aprendemos a refutar e sobretudo aprende-se uma coisa muito importante aqui na filosofia que é o processo dos diálogos da conversa a procura da síntese nós começamos exatamente por ela Heraclito que é na realidade o inventor da dialética ontem foi a aula de Parménides e é uma descoberta incrível e o professor é um professor que dá aulas de filosofia há 40 anos nós estamos com a filosofia antiga está a ser toda a gente a comentar aqui na empresa todos a partilhar temos uma fila de gente para querer entrar no curso só que não podemos agora não contratarmos foi este número de pessoas e porque os outros todos de repente porque não eu também tivemos de ter aqui um critério foram os mais antigos quadros mas isto está a ser está a ser já se discute a nobreza de espírito aqui dentro percebe? discute-se um tema que eu há muitos anos ando a bater de que sermos boas pessoas é uma grande oportunidade que o nosso dever de responsabilidade social é da empresa e é de todos e que não é apenas um adereço as empresas são socialmente responsáveis isso é uma conversa da treta tem de demonstrar o que é que fazem e isso só o podem fazer se tiver o seu corpo social alinhado com a doutrina da empresa e essa doutrina da empresa também é produto desse conjunto alargado de pessoas que trabalham connosco e que têm opinião e que nós temos de sintetizar temos de ser capazes de de a reunir e portanto a economia devia ser falado muito mais da cultura e até digo mais as finanças deviam falar de cultura de cultura do teatro eu não estou a falar exatamente também de clássicos muito penetráveis mas de coisas normalíssimas devia falar de cultura para mim faz uma grande confusão neste período onde nós estamos a viver a forma como os artistas estão a viver e como estão a ser tratados porque um artista não pode ganhar um salário mínimo nós imagino que nós íamos para imagino que nós íamos para confinar e havia aqui uma espécie de possibilidade transcendental mas era possível implementar que os artistas estavam revoltados e nós íamos para casa sem livros sem música sem jornais o que é que isto era o que é que nós fazíamos em casa sem as artes sem quadros na parede sem beleza de repente os artistas faziam uma greve vocês que são utilitaristas vão ver o que é que custa viver sem nós acho que é uma excelente reflexão para deixarmos para as pessoas pensarem também o que é que nós faríamos sem arte sem cultura e de alguma forma incuti-la nas empresas e como o José já nos mostrou havia muita gente interessada se calhar as empresas até acham que os seus quadros não estão interessados em ter este tipo de formações mas se calhar até estão José muito obrigada obrigada por esta conversa foi muito inspiradora adorei este bocadinho consigo perceber melhor de facto que a DST é uma empresa que está a fazer a diferença tanto para os seus colaboradores como também para a própria economia o que é muito bom e é sempre bom pensar pensarmos um bocadinho mais sobre isto refletirmos temos tempo para falar sobre isto obrigada José obrigado bom dia obrigado a si também por ter estado connosco a acompanhar esta conversa com José Terceira do grupo DST foi de facto uma conversa inspiradora para pensarmos um bocadinho melhor sobre o que é que é isto de falarmos do futuro e o que é que é isto de refletirmos sobre cultura também muito obrigada nós encontramos-nos para a semana novamente aqui na Newsroom obrigada e aí e aí